Recentemente, cientistas chineses conduziram um estudo que aponta os benefícios dos derivados da planta Artemisia para o tratamento da síndrome dos ovários policísticos, que é responsável pela desregulação menstrual e aumento de hormônios masculinos na mulher. A síndrome, segundo pesquisa do Ministério da Saúde, afeta até 21% das mulheres em idade reprodutiva. De acordo com o estudo, o uso de artemizinina, substância derivada da Artemisia, pode inibir a síntese de testosterona nos ovários, melhorar a morfologia ovariana e aumentar a fertilidade. A Artemisia vulgares, como é chamada cientificamente e conhecida popularmente como prima da camomila, tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Para comentar esse estudo, conversamos com o professor do Centro Universitário de Brasília, que, entre outras coisas, falou sobre a importância das pacientes manterem um estilo de vida qualitativo, com prática regular de exercícios, redução do consumo de álcool e adoção de uma alimentação balanceada. Dentro desses cerca de 105 milhões de mulheres, mais da metade está em idade reprodutiva. Ou seja, a gente está falando aí de algo em torno de 54, 55 milhões de mulheres em idade reprodutiva. Destas, estima-se que entre 5% e 21%, que dá uma média aí mais ou menos de uns 13, 12, 13%, mais ou menos estima-se que tem um problema da síndrome de ovário policístico, que é quando o ovário dessa mulher acaba produzindo mais hormônios androgênicos, que são os hormônios mais marcantes nos homens, como a testosterona, que faz com que acelere o metabolismo e esse ovário, trabalhando em altíssima atividade, acaba aumentando o fluxo sanguíneo e aí acaba causando umas calcificações pequenas que a gente chama então de cistos, como tem vários policistos. E aí nesse contexto tem surgido aí uma nova alternativa, talvez, terapêutica, vindo de uma planta bem conhecida no Brasil, que são as artemíseas. É a planta da mesma família, do mesmo gênero, da camomila. E as artemizinas aí podem surgir como uma boa alternativa de tratamento para os ovários policísticos, porque por vários estudos que nós temos visto recentemente, temos notado que a artemizina tem ajudado ao controle da produção desses hormônios androgênicos a partir da inibição de uma enzima que transforma aí os nossos hormônios em nosso colesterol em hormônio de testosterona. E aí diminuindo a testosterona, diminuindo a resistência insulínica, vai se diminuir a atividade metabólica desse ovário e vai melhorar a condição da produção hormonal feminina. A ciência avança, buscando novas abordagens, se aprofundando nas pesquisas sobre tratamentos alternativos usando substâncias naturais e fitoterápicas quando o assunto é tratamento hormonal, já que as substâncias naturais são menos ofensivas ao corpo da mulher.